Audio Jungle Audio Jungle Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônicaparatudo.com.net ou .org Você já sabe Como vão? Como estão? Bom carnaval aí pra todo mundo Estamos aqui no meio Está chegando aí quarta-feira de cinza já amanhã, né? Eu não pulo carnaval não pessoal, mas vamos pular eletrônica Então não podia finalizar o carnaval sem deixar pra vocês o vídeo Vai ter o post, o post está pronto desde ontem lá Mas está em stand-by que é pra poder lançar junto do vídeo E o vídeo a gente vai falar sobre isso aqui pessoal Sobre o sensor de vibração modelo SW420 É um sensor barato pessoal Custa na faixa de 10 a 15 reais nos mercados online da vida Lá na China então não sei, deve ser muito mais barato Mas é um sensor que basicamente tem essa configuração Podemos observar que temos aqui O sensor de vibração de fato está aqui nessa parte Temos um potenciômetro para regular Temos um CI Que é o verdadeiro comparador de tensão Que está aqui, ele não menciona, mas é Uma LM393 Um indicador do sinal Que é a saída digital Alimentação do módulo E aqui a pinagem do módulo Bom pessoal, vamos falar sobre Sobre esse sensor Vocês viram aí na entrada do vídeo Eu com uma cara mais feia do que já sou Fazendo lá o barulhinho Mas então nesse vídeo vamos falar sobre o sensor Sobre o que? Um protótipo de alarme Utilizando o sensor SW420 Que é o sensor de vibração Pessoal, eu não chamaria ele de sensor de vibração não Tanto assim Por quê? Porque esse sensor O cameraman traz para cá Vem para a bancada, por favor Dá para trazer E pessoal, porque o sensor Na realidade Ele, quando tu vibra Será que mexeu o eixo X? Y? O Z? Uma vibração mexe quais eixos? É obrigatório mexer todos esses eixos? As três dimensões que a gente conhece? Bom, eu acho que não E é difícil dizer Então esse sensor Alguns vêm com Dá para pegar Está pegando aqui embaixo o cameraman? Nós temos aqui pessoal Uma placa Rodwin Temos O sensor SW420 E aqui nada mais nada menos um buzzer Um circuito de um buzzer Uma placa fácil da GBK Robóticos Que já é um buzzer E o que acontece Que eu não sou fã De falar que esse aqui É um sensor de vibração Porque Se a gente só vibrar Nem sempre ele aciona Ele, na realidade Tem dois terminais Que fazem contato Uma bolinha E outros que não Ou seja, sem contato Então Se a gente Tomba ele para um lado Ele toca Se não Ele não toca Então ele é mais que Um sensor de nível Não um sensor de nível Mas ele detecta Se o nível está para a esquerda Ou para a direita Vamos dizer assim Ó Ó Ouviram? Mas ele Só toca Caso vá para um lado Caso para o outro Ele não vai Como eu estou fazendo aqui agora Então Nós vamos falar sobre esse sensor E vamos fazer Esse pseudo-alarme Que vocês ouviram Aí no início do vídeo E é Quando a gente vibra Né A nossa Arduino Tem sensor Mostra visualmente Através do LED É o D3 O sensor E O buzzer Então é isso pessoal Vamos falar sobre isso E agora vamos lá Para a programação É o que a gente falta Bom pessoal Estamos de volta Então agora Com a plataforma Arduino aberta Já Com a ideia do Arduino Né Que vocês já sabem Que está aqui E Pessoal O que a gente vai fazer Bom Já Cliquei aqui Arquivo Novo Tá Fazer então na frente de vocês De novo Tá aí Cadê Tá aqui Fecha esse Salva O novo é esse E Vamos lá Temos aqui Que ele já cria para a gente De fato O Void Setup Void Loop Então vamos Aqui para cima Tá Vamos deixar esses caras aí Não vou mexer neles agora não Dar só um Enter aqui E o que a gente vai fazer É vamos comentar Para a gente saber O que a gente está fazendo Tá Vamos fazer o seguinte Leitura É Sensor De Vibração Modelo SW420 Comenta de novo Esse é um protótipo pessoal De alarme Opa De alarme Utilizando O SW420 Por que protótipo pessoal? Porque É um protótipo de alarme A gente pode aprimorar isso muito mais Vocês no caso Atenção Atenção Sensor É Ativo Em Nível Baixo Pessoal Nível low Tá Ou seja Que é igual a zero Então esse Esse sensor Diz para a gente Que está ligado Quando ele está em nível baixo Nível zero E automaticamente É Perdão Automaticamente Automaticamente sim Se ele está ligado em nível baixo Ele é desligado em nível alto Ele deve começar em nível alto Que é nível 1 Você já conhece o blog? Eletronica Para todos Ponto com Ou Ponto net Ou Ponto org Pessoal Sejam todos muito bem vindos É isso aí Vamos fechar por aqui Ah Rodrigo Fazendo propaganda Aqui nada pessoal É só Aprendam Comentar É algo bastante bacana Tá É muito bom A gente fazer comentário No quadro Para saber o que a gente está fazendo Então vamos lá Começar agora O nosso programa Bom O que a gente quer fazer A gente quer ler O nosso sensor SW420 Sensor de vibração Que eu falei para vocês No início Que eu não concordo muito Deve ter esse nome De vibração Mas beleza Então vamos lá Vamos declarar Epa Tirei o caps lock Uma variável do tipo inteiro Que vai ser uma variável Para o pino do sensor Tá pessoal O nosso sensor de vibração Então Vou chamar de sensor Pin E vou falar Que a gente vai ligar Na saída Nossa digital D3 D3 Então ó Pino Do sensor SW420 Vai ligado Ou melhor Vai conectado Ao pino D3 Do Arduino Arduino Ou qualquer outra placa Arduino compatível Que no caso A gente está utilizando A nossa placa Roduíno Tá pessoal Então é isso A gente utiliza O pino D3 Tranquilo Que outra variável A gente precisa Bom A gente tem a do sensor E a gente tem que Então ter a da saída Vira o vídeo No início Que a gente tinha até barulhinho Então o que a gente fez Como a placa Roduíno Vou botar até aqui Assim ó PS Utilizamos A placa Roduíno V V2 Tá Para o Para execução Para Teste É isso Então beleza Vamos então agora Declarar uma outra variável Que vai ser O pino do LED Que na nossa Roduíno Como a Arduino É o 13 É a saída digital 13 Tá Então uma variável De pin inteiro Que vai chamar Vou chamar LED Pin Pino do LED Igual a 13 Que é Pino Do LED LED Indicador Vai Conectado Opa Conectado Ao Pino D 13 Do Arduino Ou seja Aqui a gente tem Uma entrada Pino Deve ser Configurado Como Entrada Ou Input Copiar e colar Isso aqui Pino deve ser configurado Como saída Que é o contrário Saída Alt Pino Beleza Então a gente já começou Aí Já setamos O que tinha que Setar Antes da Função Void Setup Que todo Código Deve ter Então aqui Coloque seu código Para rodar Uma vez só Vamos tirar Essa parada Daqui Que a gente Já sabe Dessa coisa Tá E vamos Fazer o seguinte Vamos Dar Chamar a função PinMode Que vai dizer Que o pino O pino do sensor O sensor Pin Que a gente Falou ali em cima Agora É justamente O que a gente escreveu Uma entrada Tá Não vou nem escrever Do lado Como comentário E o outro Pin Mode A outra função Vai ser Justamente O LED Pin Que vai ser É isso aí Beleza Saída Tá Eita Aqui eu também Vou fazer o seguinte Pessoal Vou dar um Enter E vou começar A comunicação Serial Tá Para a gente Poder saber O que está acontecendo No nosso código Via monitor Serial Na plataforma Arduino Ok Tranquilo Foi Vamos para Void loop Podemos tirar Essa parada Daqui também Que vai rodar Indistintamente Já sabemos disso E vamos Declarar Uma outra variável Que vai ser A sensor O valor do sensor Essa variável Vai ler O que está chegando No sensor Ou melhor Qual a saída Do sensor O que está no sensor Que a gente Disse aqui Que está no pino 3 Então ela vai ler Esse cara Ela vai armazenar O valor do cara Aqui Como Assim Sensorval Que a gente já Declarou ali em cima Vai ser Igual A Temos que ler A saída A entrada No caso Aqui ela é uma entrada Sensor Digital Digital Ridge O pino O pino sensor Ou seja A gente declara Uma variável Aqui Do tipo inteiro Dentro da função Loop Que vai ficar só Aqui dentro mesmo E Depois de declarada A gente vai armazenar Nela A leitura Do pino Do sensor Tá Tá aí Então vamos lá Se If O valor do sensor Foi igual a zero Então Vamos Serial Print linha Print ln Só pra dar uma linha Pessoal Vai imprimir O valor Tá Que tá sendo lido Lá no sensor E depois Vamos escrever Digital Write Na saída No pino Do led Ó Led Pin High Pode usar o número 1 Também Tá Então vamos colocar o led Lá Tá Vocês estão vendo aqui Vamos escrever No pino do led Alto Nível 1 Ligado E o pino do led É o 13 Então tá lá Vamos continuar Não vou comentar Porque eu tô explicando pra vocês Vamos dar uns pequenos Passos de tempo aqui De que? De 500 milissegundos Tá Opa E depois Um digita write Novamente Apagando o led O pino do led Pin de novo Opa Low Poderia escrever o zero Também Tá E aí eu vou dar um tempo maior Delay mil Um segundo Mil milissegundos Vibrando Que é o nível zero Tá A gente já falou sobre isso Ele Tá Vai Acender o led Lá no pino 13 E vai Por 500 milissegundos Meio segundo E vai apagar Por um segundo Só que Ah mas Rodrigo Eu vi um buzzer Tinha um buzzer Vamos considerar Que eu coloquei o buzzer Em paralelo Aqui também Tá Um Dois Três Tem um buzzer Aqui ó Buzzer 5VDC Conectado Na mesma Saída Do Na mesma Saída do led Ou seja Saída Pino D13 Do arduino Então é isso pessoal É isso aqui Ele vai aqui E vai aqui Tá Então aqui ele fica Por O buzzer Liga por Meio Segundo E aqui Ele desliga Por Um Segundo Então é isso ó Liga Meio segundo E desliga Um segundo Ok É isso E pra finalizar Apenas pra finalizar O que que a gente precisa De um else Que vem aqui Se não O que a gente faz Bom Se o sensor não estiver vibrando Não vai fazer nada disso Então o que ele vai fazer Vai fazer Digital Write Light Led Pin Que é o nosso Pino do led Vai ser o que Baixo Low Não precisa ligar nada Né E Ao mesmo tempo Vou escrever lá na Serial Serial print LN Que é a linha O valor Do sensor E é isso aí pessoal Pronto A partir daqui O que a gente pode fazer Vamos verificar Ele pede pra salvar Vou salvar aqui no desktop Sketch Vou botar aqui é Protótipo Sensor É Protótipo Alarme Sensor Vibração SW420 Botar na área de trabalho Desktop E é isso Salvar Beleza Tá lá Ele tá compilando Vocês estão vendo aqui Compilando E O sketch Usa tal 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 De memória Então passou sem erro Ou seja Nosso código tá feito Agora a gente tem que passar daqui Para Nossa placa Arduino Que no caso vai ser A nossa Arduino V2 Então pessoal Agora Vamos lá Pessoal Ó Saímos do computador Nosso código tá aqui digitado Acabamos de digitar o código Pra controlar O nosso sensor Tá O sensor SW420 Tá aqui Esse cara Que a gente tá trabalhando E vai trabalhar O que fiz aqui Só foi colocar já O jumperzinho Pra Facilitar a conexão Entendeu? Mas Tranquilo É Não muda em nada Enfim Vamos utilizar esse cara Mas o que a gente Precisa agora É programar Roduíno Vamos utilizar a placa Roduíno Pra quem não conhece Essa é a placa Arduino Standalone Feita em casa Pessoal É a nossa placa Roduíno Pessoal aí Que acompanha Eletrônica Para todos Já desde o início Tá cansado Careca de saber Mas Placas novas Estou pensando Talvez em Perguntando aí Para a diretora Estão vendo a possibilidade De colocar umas placas Dessas disponíveis No blog Tá Pra venda Quem sabe Uns kits E tudo mais Mas Vamos ver Depende da demanda Pessoal O que a gente Vai fazer agora É programar Vocês veem Que ela já está Com o módulo CP2102 Aqui Que é o módulo FTDI O conversor USB Que é o que de fato Faz a nossa Roduíno Conversar Com o computador Entende pessoal Então é isso Nada mais Bom Vamos lá É configurada Como o Arduino Já está configurada Vou conectar Aqui no computador Tá Para a gente Passar o nosso Programa Para a placa Vocês estão vendo O famoso Blink Está aí Na placa Vocês estão vendo Para vocês Verem que a gente Vai gravar Resete Então tá Nós vamos gravar E Se der para ficar Vendo aí Eu vou botar aqui Para Já botamos Verificar Vocês lembram Vou botar agora Para carregar E esse LED Aqui Que está ligado Ao D13 A saída digital 13 Do microcontrolador Atmega 328p Ele vai piscar Indicando aí A transmissão Se tiver tudo certo Beleza Passou Tranquilo Já temos O nosso código Gravado Aqui ó Carregado O que a gente Precisa agora É Passar É conectar O buzzer O led Já está na placa O buzzer Vai paralelo Ao led Rodrigo Mas a Roduino Tem o led Built in Embutido Da saída digital 13 E eu posso utilizar Também ainda A saída dele Pode pessoal Claro Vamos ter controle Da corrente Porque ele já está Consumindo algo De acordo com o led Creio que é 10mA Mas vamos ter Só cuidado com isso Mas podemos E vou alimentar O buzzer paralelo Ao led Aqui pelo Reader O que mais O CP2102 Eu posso Tranquilamente Tirar da placa Já não vamos utilizar mais A Roduino já está gravada Volta esse cara para lá Não precisamos no ar dele Ah mas o Rodrigo Podia deixar plugado aí Poderia Então agora já aqui É Vamos trazer a câmera Mais para frente Para vocês poderem ver Entende O que eu vou fazer O câmera Entrar para cá Bem para poder mostrar Aqui Porque pessoal Eu só vou Interconectar Tá Ó Temos uma protoboard Não sei se Vocês conseguem ver Tudo aí Dá para ver Vai focalizando Temos aqui um buzzer Não vou utilizar Um buzzer sozinho Tem aqui um módulo Da GBK Robotics Pessoal Ó Que facilita Porque já tem um resistor Limitador de corrente Mas O sensor E um jumper E a Roduino Tem a foto aqui Ó Do sensor para vocês E onde vai Cada coisa conectada Um pino dele Vai para os 5 volts Do Arduino Para a nossa Roduino O outro Para o GND E o outro Para a saída D3 Da placa Roduino Vamos conectar Vamos começar então Tá Vou começar pelo sensor Tá pegando aí Cameraman Então ó Pessoal E um detalhe Depois de eu conectar Eu mostro Beleza Vamos ver ó Temos que pegar aqui Temos ó No módulo Não sei se dá para ver Daí VCC Tem o símbolo de GND E o DO Tá Bem aqui ó VCC GND E DO Então o que eu fiz Foi conectar os jumpers Então ó O primeiro é VCC Ah mas Rodrigo está preto É porque não tinha outro jumper Pessoal Enfim Então VCC Onde vai Para a placa Roduino O VCC ó Vai vir Olha aqui Nós temos vários VCCs aqui na placa Roduino disponíveis Deixa eu focalizar Ó VCC Assim Ó Tá vendo lá ó GND GND VCC 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 Então a gente pode conectar o VCC em qualquer um desses Vou conectar aqui na ponta Tá O outro É GND Que está ali ó O símbolo Então vamos lá Outro fio preto Que é esse cara aqui Ó É GND Também temos ali outro GND disponível Estão vendo ó É difícil focalizar Tá aí ó GND Vou para um GND aqui Qualquer Pega esse cara aqui GND Tá vendo ó Tá pra ver aí pessoal Ó GND E VCC E o outro O último Que é o DO Digital Output A saída digital do sensor de vibração SW420 Nós vamos a onde? Conectados Na Saída D3 Do nosso Arduino Na nossa placa Arduino Que é que a Arduino está aqui ó Tá por aqui Vamos ver O D3 Da placa D0, D1, D2, D3 Então ó D0, D1, D2, D3 Tá aqui o cara Conectei Então a gente já tem o nosso sensor De vibração Conectado No Arduino Tá Beleza Agora Falta somente o Buzzer O módulozinho Buzzer Que pra vocês verem de perto como é Aí o módulo da GBK Robotics Brasil Vem o Buzzer Vem o LED indicador também nessa plaquinha E o resistor limitador Então ela só tem duas saídas aqui Dois pinos Que é Cadê? Dá pra ler? É bem pequeno esse Tá vendo? Dá pra ler não Um é GND E o outro é o sinal Tá? Que seria o positivo Então ó O GND Eu botei como cinza Então vamos também lá pra Roduíno Procurar um outro GND aqui Pessoal ó Só isso GND com GND Foi Tá aqui E o outro Vai pra o D13 Eu falei que tá em paralelo com o LED Vocês viram que a gente fez o código pra isso O D13 tá por aqui Né? Então vamos lá D13 Beleza Tá conectado Acabou Tá? Então Tá conectado Só falta o que? Alimentar o circuito No caso Temos aqui o sensor de vibração Só que Ah Rodrigo e a protoboard Viu? Não precisou Não há necessidade Tá? Eu quero falar uma coisa pra vocês antes Que eu preciso de um papel aqui Pra poder explicar pra vocês Sobre esse sensor Uma coisa que acontece com ele Pessoal Cadê? Deixa eu achar um papel Aqui uma folha Ó Achei E O que acontece com esse circuito é assim Vocês conseguem ver Daí aqui o sensor Né? Tá? A foto do sensor que a gente tá utilizando Né? E ó E ó Vocês vejam o sensor aqui Na frente de vocês Ó Eu vou tentar fazer silêncio Ou Vê se vocês conseguem escutar um barulhinho Que vai ser quando eu sacudi o sensor Ó Estão escutando pessoal? Bom Atenção a essa partezinha aqui Ó Essa canequinha aqui Pretinha que vocês estão vendo Ó Parece um capacitor Olhando assim Né? Beleza Mas Aqui dentro Na minha opinião Tem Um metal Isso aqui funciona assim Ó O sensor SW420 Seria esse cara aqui Ele Ele funciona assim Essa canequinha Que vocês estão vendo aqui Imaginem só Tá aqui Os dois fios dela Tá? E ela vem Dá pra ver daí pessoal? Aqui dentro Tem Como se fosse uma bilha Tá? Uma bolinha de metal Que Faz o movimento Pra lá Ou pra cá Tá? Dependendo De como a gente coloca O sensor assim Ou assim Então Se essa bolinha Se essa bolinha Vem ó Nosso sensor Tá aqui Se a bolinha Toca Nesses dois fios Claro Dá contato Né? Passa a corrente Se não O que que acontece Tá os fios aqui E a bolinha Tá aqui Ou seja Aqui A gente tem o circuito aberto Open loop Aqui não passa a corrente Então aqui Tá desligado E aqui Tá ligado Esse sensor Funciona assim Pessoal E por que que eu tô falando isso? Porque Quando a gente fala Ah sensor De vibração Eu Na meu entendimento Até quando comprei O sensor Pensei que o sensor Se tem um terremoto Ele fosse vibrar E fosse indicar Aí tipo Um terremoto A gente não sabe o que que mexeu O eixo X, Z Y A gente não sabe Agora esse sensor aqui Pra mim é mais um sensor de Tipo de nível não Mas De como tá o nível Tá? Se tá baixando Ou se não tá É como assim Ó 1 2 0 1 0 1 Então Se a gente vai colocar isso aqui Pra utilizar na prática Eu recomendo colocar tipo Numa prancha aí Em cima de um líquido Que o líquido vai balançar E ele vai fazer assim Mas considerando que ele tem que fazer Um movimento também assim Ó Forte Pra poder Ou então Botei ele na vertical E esperar que a terra trema bastante Ou algo que fique Tipo um motor Ou a trepidação de um motor Aí vale Porque ele vai fazer isso Ó Vocês tão vendo? Então a bolinha que tá aqui dentro Ó A bolinha que tá aqui dentro Entende pessoal? A bolinha que tá aqui dentro Vai ficar Tic, 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 tic Mais Assim Bom Cada um dá a ideia que tem Eu tô explicando como funciona Pra que vocês não pensem Que Por exemplo Eu pensava Que se balançasse ele Assim ó Lateralmente Fosse ativar E não Então vamos ver se aqui Funcionar na prática Basta o que? A gente alimentar o circuito Né? Vou tirar esse daqui Daqui Vamos alimentar o circuito E vamos ver Vocês tão vendo? Tudo ligou Ó Tá aí O buzzer tá ligado A rodoina tá ligada Ó Resetamos O buzzer apitou Porque ele tá em paralelo Com o LED D13 Ó E o sensor Tá aqui Tá aqui Como aquilo que eu falei Ó Viram? A programação nossa foi lá O seguinte Se o sensor vibrar Ele vai acionar o LED Vocês lembram? Por meio segundo Aceso E um segundo apagado Que é o LED que tá aqui O D13 Apesar que aqui também vai piscar O da Da placa da GBK Porque também ele tem LED E o buzzer vai tocar Na mesma coisa Ó Por que que eu tô fazendo só isso? Porque eu falei pra vocês Que o sensor é só de vibrar Ó De vibrar não De Virar Ó Soltou aqui o fio Desculpem Soltou um fio Soltou um fio Tá aí Então ó Aqui na placa também indica No sensor ele indica Ó Quando tá tendo saída digital Ó Tá tocando É como se estivesse vibrando Desvibrou Bom pessoal É isso Então ó Vibrou Ele vai Ó Aqui parou a saída digital Ele para lá Agora tá Agora parou Ah Rodrigo Então você só fazendo assim Já ativa o sensor Para vocês verem Aquilo que eu expliquei Mas Como eu disse Se a gente quiser utilizar ele Como um sensor de vibração Mesmo Numa trepidação De um motor Faz assim ó E aí fica Tá vendo? Mas ó É isso Eu não gostei muito desse sensor não Pessoal Funciona Então Tá aí o sensor A Roduino Funcionando como a Roduino 1 O buzzer aqui É o módulo Tá Que vocês viram Mas poderia ser um buzzer comum Deixa teu gostei aí Se você gostou Clica naquele sininho bendito E se inscreve no canal Pessoal Para receber as notificações Tá Porque eu tô sempre tentando Colocar vídeo novo E de acordo com o que vocês pedem Por exemplo Esse sensor aqui Eu não queria nem falar dele Mas aí Eu vi que o pessoal Tá buscando bastante Lá no nosso blog Mais uma vez No blog nosso Pessoal Chega lá Dá uma chegada lá Eletrônica para todo.com Tavam pesquisando muito Então a gente resolveu falar dele Ó E dá pra fazer um alarmezinho bacana Né pessoal Tipo Por que não? Eu falei Não é muito bacana Pra detectar vibração de fato Tipo você Conseguir qualquer vibraçãozinha Mas Existem sensores mais propícios pra isso E esse aqui Tem que lembrar Que ele tem também Um comparador de tensão LM393 Que é o C que tá aqui Ou seja Ele tem regulagem Leu o nosso blog Que eu especifiquei isso lá Tá pessoal Então Vamos ficando por aqui E Sensor de vibração Modelo SW420 Contem conosco aí Para as dúvidas Para compartilhar Para qualquer coisa E pessoal Deixa o teu gostei Se você gostou E compartilhe o conteúdo Porque o que importa É muita gente ver Tá bom? Um abração Fiquem com Deus Tchau Audio Jungle Audio Jungle Fiquem com Deus 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 Tchau